Você sabia que o único pássaro que se atreve a atacar uma águia no mundo? É o corvo! Ele seca nas costas da águia, pica no seu pescoço. No entanto, a águia não responde e nem se dá o esforço de lutar. Ela não gasta nenhuma energia com ele. A águia simplesmente abre suas asas e começa a subir o mais alto que pode. Ou seja, quanto mais alto o seu voo, o mais difícil é para o corvo respirar. E logo o corvo cai por falta de oxigênio. Fica um conselho. Deixamos de perder tempo com os corvos. Continuemos nosso voo nas alturas e os corvos por si só despencaram. O máguia não se preocupa com o gara em que vai pousar. Ela não confia no gara, mas confia em suas próprias asas. Seja como o máguia, confie em si mesmo para alcançar os seus objetivos. Não importa quão desafiador o caminho possa parecer, mas com coragem e determinação. Tamo junto! Tchau! Tchau!